Olá amigos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Pessoal, hoje o vídeo é sobre imagem. Algumas pessoas me mandaram comentários dizendo Ah, não consigo arrumar a imagem da minha TV. Quando você está tentando formatar a imagem da sua TV, arrumar a imagem da sua TV, e ela fica de um jeito que fica cada vez pior, talvez seja necessário fazer esses procedimentos. Então, já se interessa em melhorar a imagem da sua TV TCL? Aproveita para se inscrever no canal, compartilhar os vídeos com seus amigos, deixar aquele like, que é a minha força para fazer mais vídeos, e no final do vídeo, deixa aquele comentário dizendo Oh, funcionou. Olha, não funcionou. Ah, eu configuro minha TV assim. E assim, a gente passa informação para os outros amigos do canal. Certo? Sem mais delongas? Bora para o vídeo. Beleza então, pessoal. Você vai clicar aqui nesta engrenagem do controle remoto. Ok? Você vai em sistema. Aqui vai estar ligado, ou o modo esporte, ou o modo jogo. Desliga. Beleza? Clica aqui para voltar. Vai em imagem. Ali tem as pré-definições de imagem, certo? Você terá que ir de uma em uma, clicando cada uma, e o procedimento é reiniciar a imagem. Então, você vai clicar de uma por uma, e o procedimento vai ser reiniciar a imagem. Ok? Beleza? Você vai em dinâmico, vai lá no final, vai até o último menu, reiniciar a imagem. Ok. Vai no segundo e faz a mesma coisa. Certo? Vai no padrão, vai até o final, e clica reiniciar a imagem. E assim, você vai fazendo em cada pré-definição de imagem, para que elas voltem à configuração normal. Então, você tem que fazer de uma por uma, certo? Desta forma aí, você vai ter, se não consegue configurar manualmente, vai ter uma configuração ali um pouco melhor, eu sugiro a configuração padrão, e só descer aqui um pouco da luz de fundo, aqui para 60, desce um pouco aqui a luz de fundo, desce ali para 60, e já está uma configuração bem boa para você assistir no dia a dia.